Olá família, evangelizar nossa missão, a paz de Jesus, o amor de Maria e que o fogo do Espírito Santo esteja conosco nesse momento. Que estejam todos na Santa Paz, que esse áudio encontre a você e sua família com saúde, ou ao menos cheios de esperança, cheios de fé. Que nós possamos nesse momento colocar diante dos pés do Senhor, diante das chagas do Santíssimo Jesus, todas aquelas pessoas que se encontram necessitadas de saúde devido à pandemia ou devido a qualquer outro problema de saúde. Que o Espírito Santo possa vir, passar nesse momento, tocar, purificar e trazer a cura. Amém? Meu irmão, minha irmã, eu me chamo Cláudia de Maria e vim meditar o evangelho dessa terça-feira, juntamente com você, terça-feira, dia 20 de abril de 2021. O nosso evangelho de hoje encontra-se em São João, capítulo 6, versículos de 30 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a multidão perguntou a Jesus, que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obras fazes? Nossos pais comerão manado deserto, como está na Escritura, pão do céu deu-lhes a comer. E Jesus respondeu, em verdade, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É o meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida pelo mundo. Então pediram ao Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha como o povo aqui, vamos chamar de curioso. Olha como o povo é curioso. Como é interessante. No dia anterior, a palavra de hoje, no dia anterior, Jesus tinha multiplicado pães e peixes para uma multidão enorme. E aí eles queriam continuar vendo coisas grandiosas. Porque o ontem era passado, já passou. Eles querem coisas novas. Eles querem ser maravilhados com coisas novas. Ou seja, se Jesus quisesse ser amado, venerado, adorado por eles, ele teria que estar realizando grandes obras constantemente. Teria que estar surpreendendo o povo constantemente, porque eles não, como posso dizer, eles não se contentavam. Eles não se contentavam somente com aquilo. Embora fosse grandioso, embora fosse incrível, mas não era suficiente para despertar o amor e o interesse deles de forma fixa, de forma atemporal. Aqui no finzinho, o Senhor vem dizer, eu é que sou o pão da vida. Eles dizem, Senhor, dá-nos sempre desse pão, esse pão que alimenta, esse pão que não dá mais fome. Eles querem ser preenchidos de tudo aquilo que é carnal. A fome, a sede, todos os prazeres carnais têm que ser preenchidos para que eles se sintam satisfeitos. Deixa eu te falar uma coisa. Quando nós estamos satisfeitos, é quando nós menos somos gratos. pode observar que no momento de maior dificuldade, é justamente nesse momento que nós nos encontramos mais próximos do Senhor. É justamente nesse momento que nós nos encontramos mais e mais interessados em buscar o Senhor, em louvar o Seu Santo Nome, em engrandecer o Seu Nome, para que o Senhor possa derramar a Sua misericórdia sobre nós. quando nós não temos, quando nós menos temos, é quando nós damos mais valor às coisas. É quando nós nos interessamos mais em buscar o Senhor, em mostrar que nós estamos dispostos a cumprir a Sua vontade, a seguir o Seu caminho, porque eu tenho pouco. Então, tudo que vem do Senhor, me agrada de forma tão abundante, que é suficiente. Nós precisamos estar com o Senhor independente da nossa situação. Nós precisamos entender que Deus é Deus. Simples assim. Ele é Deus quando você é rico, Ele é Deus quando você é pobre, Ele é Deus quando você é saudável, Ele é Deus quando você é doente, Ele é Deus. Simples assim. Ele tem toda a autoridade e poder sobre a minha e a sua vida, porque foi Ele quem nos criou. Adorar a Deus, venerar a Deus, exaltar o Seu Santo Nome, é o mínimo que eu e você devemos fazer. Porque tudo que nós temos, veio dEle. Ah, mas hoje eu vivo uma vida tão sofrida. É uma vida, não é? Você está vivo, você respira, você ajuda quem precisa, você recebe ajuda quando precisa. Você está vivo, você consegue ver, consegue enxergar, consegue caminhar, consegue se movimentar. Tanto as pessoas que não têm o que você tem e são tremendamente agradecidas, enquanto nós estamos aqui nos reclamando, se reclamando da vida. Ah não, podia estar melhor. Podia estar bem melhor. Tanto que eu luto, tanto que eu me esforço, tanto que eu batalho e parece que eu nunca saí do caminho. Parece que eu nunca saí de onde estou, parece que estou estagnada ali. O Senhor diz assim ó, eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá mais fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Foca aqui, quem vem a mim, quem sai do seu lugar, do seu comodismo e vai buscar ao Senhor, é a esse que não tem preguiça, que corre atrás dos seus objetivos, é a esse que o Senhor tem a oferecer o que há de melhor. Porque não cruzou os braços e esperou cair do céu, foi atrás, buscou, correu, se esforçou. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Acreditar, dar o salto no escuro, independente de como está a minha vida agora, eu profetizo que na minha vida tudo vai melhorar, é isso que você tem que fazer todos os dias. Eu acredito que a minha vida vai melhorar porque eu sirvo ao Senhor dos senhores, eu sirvo ao Rei dos reis. Se algo não aconteceu como eu queria, é porque não é o meu momento, é porque eu não sou maduro o suficiente para observar a grandiosidade de Deus naquilo que está acontecendo. Então, tempo, calma, paciência, o tempo de Deus ele é perfeito, mas você precisa sair do seu comodismo e ir buscar o seu objetivo. Você sentado de braços cruzados, não pense você que vai cair do céu. Amém? Que Nossa Senhora venha interceder por cada um de nós, que nós possamos estar sempre atentos à batalha, que nós possamos estar sempre de pé, em posição de guerra, para toda e qualquer dificuldade que venha aparecer na nossa vida. Nós precisamos estar de pé para quando o Senhor disser, é agora, nós já estejamos preparados. que Nossa Senhora venha nos ensinar a ser soldados de Cristo, verdadeiramente soldados de Cristo, que vão para o campo de batalha, que guerreiam em nome do Senhor. Que Nossa Senhora interceda por cada um de nós, por nossa vida, por nossas famílias, pelas nossas crianças, pela saúde dos nossos idosos e dos nossos familiares. Que Nossa Senhora esteja conosco, Virgem Maria, intercedendo por cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãezinha de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.